Música Boa noite, boa noite pra você de casa. Estamos aqui de volta, como toda segunda-feira, com o programa Expo Religial. Nossa convidada de hoje, a atriz Narjara Tureta. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, minha querida. E eu é que agradeço. Conversar com você é sempre bom. Quando a gente mistura, então, arte, cultura e religião, a coisa fica... Que bom, uma salada boa, bem temperada, né? Bem temperada. Até porque a sua história é uma história diferente. Que bom. Então nós vamos começar assim. Diga. Eu posso perguntar a sua religião? Pode. Sou católica praticante. Sou daquelas que vai à missa todos os domingos. Você estudou em Colégio Freire? Estudei. Estudei em Colégio Freire em São Paulo. Meus pais, eles... Foi muito bacana, assim, porque os meus pais, eles... Eu não fui acostumada a ir à missa. Mas aí eles se empenharam em me dar uma noção de religião. Então me colocaram em Colégio Freire. Então eu, desde os meus... É, desde os meus quatro anos eu estudei em Colégio Freire. Mas não me influenciou para a minha religião. Quer dizer, não, não me influenciou, não. Foi engraçado porque eu acho que eu fiquei mais... Assim... Eu falo que eu voltei, eu e minha mãe, né? Nós voltamos para a religião porque a gente teve aquela coisa de buscar quando meu pai faleceu. Então eu digo também que eu conheço todas as religiões porque a gente, né? Foi bater na porta de todas as religiões, procurar respostas. E aí Deus nos trouxe de volta para aquela que ele achava que nós deveríamos prestar culto a ele. Então, aí, digamos, eu estou ali católica praticante. Desde 92. Tirando uma dúvida que eu acho que todo mundo tem, eu também tenho. Colégio Freire é rígido? Olha, eu tenho dois bons exemplos. Olha que engraçado. Um não tão bom e outro bom. Eu estudei num colégio em São Paulo, onde as freiras eram modernas no modo de se vestir. Inclusive, a diretora usava até peruca. Era engraçado. Elas eram modernas assim. Elas usavam saia, jeans e camisa. Mas a cabeça não era boa, não. Porque na época eu fazia Malu Mulher e a gente tinha aula de religião. E no meio da aula de religião, era uma freira, ela foi dar aula e disse assim, ah, porque, assim, pais separados, não é? A Narjara sabe muito bem. Eu falei assim, não sei não. Meu pai morreu. Aquilo me deu, né? E eu não gostava do colégio. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu fui estudar num colégio ali na Vira Souto, colégio de São Paulo. As freiras todas com um hábito normal, com aquele calor mais rígidas no vestir e muito amorosas e muito carinhosas no tratar comigo. Então, eu digo que foram os melhores quatro anos da minha vida no colégio de São Paulo, porque eu tive muito acolhimento. Foi o oposto. Foi o oposto. Eu tive muito acolhimento, eu tive muito carinho. Nunca me apontaram o dedo ou por trabalhar. Até porque a TV Globo pagava o meu colégio. E a Rede Globo ficou um tempo sem pagar o colégio. Elas não comentaram nada com a minha mãe. E aí a minha mãe até deu uma bronca na diretora. Ela falou assim, não, mas aqui a gente gosta muito da Narjara. Ela não deve ter tido algum problema. Então, eu sempre fui muito bem tratada lá. E apesar do colégio ser católico, a gente tinha aula de religião de todas as religiões. Eu tenho muita honra de ter tido aula de religião. Então, assim, eu estudei as religiões, a gente não tinha aula de catolicismo. Inclusive, quando tinha alguma festa católica, era assim, quem quiser participar, fica à vontade. Quem não quiser, não precisa. Porque nós tínhamos alunos ali, inclusive, eu tinha colegas que eram espíritas. E eram tão bem tratadas. Então, assim, foi muito bacana. Eu tenho uma lembrança muito grande das boas das irmãs do Colégio São Paulo. Isso era mais ou menos com que idade, não é? Foi quando eu vim para o Rio de Janeiro. Em 1980, que eu vim para o Rio de Janeiro. Por causa de uma mulher, eu tinha 13 anos. 13 anos. E não havia nenhuma, não houve nenhuma repressão, digamos assim, pelo fato de ser uma escola católica e você trabalhar em TV? Não. Não TV? Não. Como eu te disse, eu sentia isso mais na de São Paulo. E aqui, não. Até porque, nesse mesmo colégio, segundo eu soube, quem estudou foi a Angela Rohro, a própria Joyce, que depois eu cantei a música dela, a feminina. Então, assim, era um colégio que já estava acostumado a ter artistas. Então, eu, claro, eu era... Não é que eu era tratada de uma outra forma, mas, assim, eu tinha um tratamento carinhoso. Eu tinha um tratamento de... Ah, ela é uma criança que trabalha. Então, assim, elas me admiram. E quando eu cheguei a ficar sem emprego, algumas vezes, tal... Olha, estamos orando por você, viu? Estamos orando. Tá tudo bem? Olha, vai dar tudo certo. Então, assim, eu achava aquilo tão bonitinho, da freira que ficava na porta, sabe? Assim, muito carinhoso. E isso é o verdadeiro amor de Jesus, né? Acho que sim. Até porque a gente vive num país que é o puro preconceito. Exato. Então, o mais normal seria que elas tivessem algum tipo de preconceito em relação a isso. Nenhum. Nenhum, pelo contrário. Por isso que eu disse, eu me senti muito abraçada por elas, ao contrário das outras da outra congregação de São Paulo. Também que tu veio para o Rio, né? Graças a Deus! 43 anos de Rio de Janeiro e era uma cidade que, como eu era criança, eu sou paulistana, para quem não sabe, nasci na capital, mas eu era bem paulistana. Então, eu disse, ah, não gosto do Rio de Janeiro. Hoje, não tenho como não gostar dessa cidade que me abraçou das pessoas. Eu tenho, né? Eu vivo mais tempo no Rio do que eu vivo em São Paulo. Claro que eu gosto de São Paulo porque eu nasci por causa de São Paulo, uma promessa da minha mãe para a Nossa Senhora Aparecida. Mas, assim, o Rio é a minha cidade, com certeza. Mas, olha, você chegou a fazer algum papel religioso dentro de alguma novela ou pensa? Cheguei. Cheguei. Eu fiz uma novela chamada O Homem Proibido, em que a minha personagem queria ser freira. Essa novela é uma adaptação de um pseudônimo do Nelson Rodrigues, Suzana Flegg. Ele escreveu um livro chamado O Homem Proibido, com o nome de Suzana Flegg. E aí foi adaptado para a televisão, para a novela das seis. Teixeira Filho, que adaptou. E aí, claro, ele enfiou outras histórias paralelas. E eu era filha do Milton Moraes, da Aracir Cardoso. Nós morávamos na favela. Meus irmãos eram o Edson Celular e o Stepan Ecessian. E eu queria ser freira. Eu era a única filha. Meu nome era Arlinda. Eu era professora ali. Eu tinha 15 anos nessa época. Estava como professora, mas eu queria ser freira. Aí ela descobriu o amor. Então, foi engraçado fazer essa personagem que depois descobre o amor. Mas tinha essa tomadinha religiosa. Até que, então, você ter estudado em colégio de freira te ajudou bastante, né? Com certeza. Para você poder compor o personagem. Foi, foi. Foi muito legal. Foi muito bacana. Certo. Tirando isso, você não... Fiz. Eu fiz na Record. Eu fiz na Record. Eu fui a mãe do profeta Eliseu. Ah, sim. Isso aqui, na Bíblia, provavelmente ela não existe ali. Mas, enfim. Foi criada uma personagem com o nome de Dalila, que era a mãe do profeta Eliseu. Essa era que novela? Era uma macrossérie da Record, que foi em 2019, chamada Jezabel. Então, era toda baseada na Jezabel. E eu era a mãe do profeta, porque ele precisava ter uma família, né? Era uma festa, diga-se o passado. Oh, meu Deus do céu. Fiquei impressionada. Foi muito bacana fazer essa minissérie, porque eu fui até para o Marrocos. E aí foi uma coisa religiosa, né? De época e muito bacana. Uma composição muito legal, assim. E ser mãe do profeta e de mais uma moça. Então, foi a primeira vez que eu fui mãe de... Já com atores de vinte e poucos anos. Eu não sei você, mas eu adoro novela, filme, teatro com o tema religioso. Porque é histórico. Verdade. Eu acho. Eu amei. Eu gosto muito de conhecer a história. Eu também. Eu também. Sempre. Eu também. Eu já viajei muito e a maioria dos lugares que eu ia, eu queria conhecer a história. O único lugar que eu me arrependo, que eu não fui, mas irei, é a Terra Santa. Ai, também quero ir. Mas eu me lembro que quando eu fui no Egito, eu fiquei deslumbrada. Ai, imagino. Então, assim, eu gosto quando tem a história. É, exato. E a história é verdadeira. Exato. Então, a única que eu te diria que eu não consigo bem o filme ou a novela assistir bem, é A Paixão de Cristo. Eu também não. Eu vou até o pedaço que ele é preso. Eu também não. Aí eu tiro. Eu também. Aí eu espero, ele já está ressuscitado. Eu também. É muito incrível, mas vê-lo apanhar é uma coisa que não me faz bem. É, a mim também não. Concordo plenamente. Já vi muito. Também não gostam. Por isso que quando, antes da pandemia, em 2019, uma escola de São Paulo que trouxe Jesus sendo arrastado pelo diabo e apanhando, depois a escola esclareceu que não era Jesus, que era um outro personagem, e eu me lembro que eu escrevi uma matéria na época dizendo o seguinte à escola, o que importa é o que você visualiza. Exato. Então, a arquibancada, quem está em casa, não tem a sinopse do enredo para saber quem era aquela pessoa. Isso. Para todos, era Jesus. A forma do cabelo, a forma da roupa, como ele estava, e o diabo vencendo e batendo. Exato. Aquilo foi traumático. Com certeza. Depois disso, para piorar, que uma coisa, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a outra, mas para piorar para a escola, veio a pandemia. Logo que passou de fim. Foi mesmo. E a escola foi crucificada, digamos assim, já que ela falava de Cristo. Verdade. Ela foi crucificada por conta disso. Eu me lembro que eu escrevi duas matérias aí já defendendo a escola, que a pandemia não tinha nada a ver com aquilo. Aí eu me lembro que minha tia me perguntou, você tem certeza? Alguém te mandou um recado lá de cima para eu falar? Eu falei, não. Não, mas é o seu ponto de vista e é válido. É, e eu coloquei lá. Mas existem coisas que me incomodam. Sim, a mim também. Que eu não consigo. Como, por exemplo, a comédia. A comédia, quando ela denigre uma religião, eu acho que eles deveriam pensar o quanto essa pessoa da religião vai se sentir afetada. Exato, exato. É o mesmo que denigrir uma, por exemplo, digamos que a sua mãe seja gorda. E aí seus coleguinhas todos fazem gracinhas e piadinhas de gorda, de elefante, disso. Não, é a mesma coisa. Então é a mesma coisa, é a religião da pessoa. Concordo. Então quando ela passa por esse momento e ela vê aquele, a quem ela ama, respeita, cultua, isso, sendo denigrido, ela não vai se sentir bem. Não. O nome até já diz, né? Vilipendiado, né? É uma palavra bem interessante, né? Sim, porque vilipendiar não é somente você quebrar alguma coisa ou algum espaço religioso, não. Exato. Ele engloba muito mais coisas, né? Inclusive isso. E esse ano aqui pela TV Alerje eu fui comentar o carnaval lá da Nova Intendente e eu escrevi um artigo para o dia, porque das 16 escolas que passaram, as 16 escolas falavam sobre religião. Só que algumas, eu acho que extrapolaram, traziam as santas, as orixás desnudas e não é isso. Quem é que disse que Emanjá andava nua, que Ansan andava nua, que Oxum, que coisa é? É uma pena de Oxum, gente, porque Oxum passou em todas as escolas, todas, de todo jeito. Só teve uma que veio coberta, no carro, porque no chão a menina veio nua, que era a rainha de bateria. Meu pai. Então, assim, eu queria saber quem foi que deu essa informação a esse carnavalejo e a esse pesquisador. Pois é. Tanto que no nosso seminário da Respo Religião, que vai acontecer em maio, dia 24 de maio, um dos temas é esse, sobre a religião no carnaval. Ah, que legal. Eu creio que tem que ser respeitado. Opa. Por exemplo, a Fierge, a Federação Israelita do Rio de Janeiro, fez um trabalho que, ao meu ver, foi perfeito com a Ana Viradouro, com o Paulo Barros, ela trazia um carro que era do Holocausto. Então, assim, a barra do carro eram só corpos, corpos mutilados, corpos da Câmara de Gás. E, como dizia Joãozinho em 30, quem vai assistir carnaval, quem paga aquela fortuna para assistir o carnaval, quer ver alegria. Exato. Exato. E não quer dizer passar um carro, um tema, uma coisa que faz muito mal a todos nós até os dias de hoje. que é o Holocausto e é um fato verídico, não é uma utopia. Não é uma história da carochinha. Não é? Além de Walt Disney. Ah, mas aí você está cerceando a criação do artista. Não, porque a criação não foi dele. Exato. Ele está narrando um fato histórico, se ele está narrando um fato histórico, ele está falando sobre aquilo. Exato. E aí, eles conseguiram impedir que o carro fosse para a avenida e o carro não foi. Ah, que ótimo. E eu gostei muito dessa decisão, porque depois disso pensaram bastante e valeu. Gente, falei demais, né? Falei demais do que me entrevistada. Mas nós vamos no intervalo e eu prometo a vocês que na volta é a minha entrevistada que vai falar, tá bom? Combinada.